Bem-vindo ao canal Padawan Player, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, notícia urgente aqui do Fortnite, vi um vídeo agora aqui na internet que eu tenho que compartilhar com vocês, eu vou dar o play na verdade, vamos assistir aqui ao vivo, ao vivaço, vamos lá. Tem um cara lá atrás, abriu uma fenda no chão, abriu outra fenda ali, tem um player lá em cima, e a parede foi para o saco, e a fenda está entrando por baixo do prédio, e está quebrando as paredes do prédio, cacilda, a fenda passou, não acredito. Caraca, foi para o saco o prédio, a fenda está passando por baixo, as torres tortas, galera, eu acho que será o fim das torres tortas, eu acho que vai ser o fim de todo o mapa de Fortnite, Será que vai vir um novo mapa? Caraca, queria ver esse evento ao vivo, eu vou tentar descobrir, se alguém souber que horas vai passar, por favor, me informe que eu vou tentar transmitir ao vivo para a galera. Sinistro, eu vou procurar saber, se vocês souberem, me sigam lá no Twitter, me marcam lá, Padawan, play lá no Twitter, aí Padawan, vai ser tal hora, então comenta aqui embaixo, vai ser tal hora. Caraca, eu acho que é o fim do mapa como nós conhecemos o Fortnite, acho que vai vir um novo mapa aí, sinistro. Tanto que o banner, vamos dizer assim, o tema da oitava temporada, parece algo em erupção, um vulcão assim, mas tem uma banana de fogo, vocês percebeu isso? Perceberam não? Dá uma olhadinha de novo, é bem esquisito, parece uma destruição total do mapa de Fortnite. Impressionante, vai impressionar, e você tá impressionado? Se tá, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais aqui embaixo. Galera, esse não ia ser o vídeo de hoje não, mas o terceiro vídeo de hoje ia ser o outro, mas vou deixar para amanhã, sobre LOL, mas esse aqui foi, aí o terceiro vídeo de hoje vai sair hoje, 8 horas da noite. Se inscreva no meu canal, tamo junto, um abraço, me siga aí, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho